Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Música Gente, o vídeo de hoje vai ser o quê? Abrindo a minha segunda caixinha da Avon, tá? Essa aqui é a do ciclo 18, é isso? É. Do ciclo 18, então eu tenho aqui alguns pedidos de algumas clientes e tenho também pedidos pra pronta entrega, tá? Já abri, já conferi, tudo bonitinho e vou mostrar pra vocês o que veio nessa campanha. Chegou bem rápido, gente. Eu fiz o pedido e chegou uma semana depois, ao menos de uma semana. Ó, eu fiz dia 15 e chegou hoje dia 22, tá? Aqui tá a relação dos pedidos e o boleto pra pagar. Antes de eu mostrar pra vocês os produtos que vieram desse ciclo 19, já começa a deixar... Ciclo 19? Ciclo 18. 19 ainda vai. Ciclo 18. Antes de eu mostrar pra vocês os produtos que vieram dessa campanha do ciclo 18, já deixa o like no começo do vídeo pra você não esquecer. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar passando aí em algum desses cantos da tela, tá? Gente, vocês sabem que a Avon é uma empresa, né, de cosméticos e beleza bem antigo. Todo mundo já usou a Avon. Quem nunca usou a Avon, né? Então eu decidi virar minha própria consultora porque eu estou sem. Já falei isso no primeiro vídeo, né? Vamos começar primeiro com o quê? Vou começar com as sacolinhas que eu comprei, ó. Porque minhas clientes merecem todo carinho, né? E eu achei muito bonitinha essas sacolinhas. Não lembro do valor, mas eu vou deixar passando aí pra vocês. Veio 10 sacolinhas. 10 sacolinhas dessa aqui. Veio brinde, gente. Eu ganhei brinde, vocês acreditam? E eu não sabia que eu ia ganhar. Vou mostrar pra vocês, ó. Veio aqui dentro. Ó, enviou, ganhou produtos Avon na caixa da campanha. Parabéns por sua conquista com o programa Aliança Avon. Receba este produto grátis para celebrar o início da sua jornada de sucesso com a Avon. Veio aqui dentro desse saquinho. É um saquinho ziplockzinho, né? Que é aquele saquinho que fecha, ó. Achei bem legal. E eu ganhei um perfume, gente, ó. Ganhei um Avon Mousse que mais intenso. Del Colônia 75. Famiel, ó. Então, assim, eu acho que essa aqui eu vou colocar pra venda pra ganhar um aqué. Outro produtinho que veio aqui. Esse aqui é de uma cliente. Foi minha cunhada Denise que comprou, tá? É uma... Um body splash. Avon Aqua Vibe. Refrescante jabuticaba. 300ml, tá? Vou deixar passando... O valor dele aqui que eu não lembro. E, gente... Ele é muito cheiroso. Doce. Quem gosta de perfume doce, gente, ó. Jabuticaba, tá? Doce, doce, doce. Outro que veio. Esse aqui é pra pronta entrega. Foi eu que comprei porque eu conheço essa fragrância maravilhosa. Também é um body splash da Aqua Vibe. Refrescante baby smell. Ó. É muito cheiroso. Tem um cheirinho de neném, gente. Ai, me faz lembrar a minha... Há muito, 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 muito tempo atrás. Ó. Outro produtinho que veio. Também é de uma cliente, tá? É esse Petit Attitude. Desodorante Roulon. Ela comprou um. Dois. E comprou esse Poo Blanca também, ó. 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 É da minha sobrinha, da Nubia. Ela comprou. Esses três aqui. Tava na promoção. Vou deixar passando aí pra vocês. O valor. Comprando um é um valor. Comprando dois é outro valor. Comprando três é outro valor. Vai diminuindo o valor, tá? Agora... Veio também essa máscara de cílios Mega Blaster Crush Extra Volume. Pronto. Entrega, tá? Veio essa máscara alongadora para cílios à prova d'água XXL Crush. Pronto. Entrega também. Na verdade, a minha cunhada, ela comprou uma máscara lançamento, só que não veio, gente. A lançamento Power. Não veio. Eu vou ver se ela quer ficar com uma dessas aqui. Eu não sei. Outro produtinho, a pronta entrega, que veio também, é um Avon Care Refrescante e Calmante Extrato de Melaleuca Loção de Isodorante Corporal com Vitamina E. Todos os tipos de pele. 200 ml. Não sei o valor, vou deixar passando aí para vocês. Outro produtinho, o ponto de entrega, que veio também, é um outra loção da Avon Care, antioxidante, óleo de abacate, loção desodorante corporal, hidratação 24 horas, dermatologicamente testado, hidratante intensivo pela pele seca e extra seca, 200 ml, ó. Não sei o valor, vou deixar passando aí para vocês. Outro ponto de entrega, que veio, é uma água de rosas, Avon Care Revitalizante Água de Rosas, loção tônica facial, limpa, purifica e hidrata, 100 ml, ó. Não sei o valor. Mas vou deixar passando aí. Outro que é pronto e entrega também, é um Avon Micelar Purificante, gel micelar de limpeza facial, limpa e remove a maquiagem com extrato de cica, fórmula não oleosa, todos os tipos de pele, sem perfume e sulfato, 30 gramas. Ótimo para levar na bolsa, né? Pronto e entrega também, vou deixar passando o valor. Outro ponto e entrega, e o último, é uma Água Micelar Purificante, Avon Micelar Purificante, Água Micelar de Limpeza Facial, limpa e remove a maquiagem com extrato de cica, fórmula não oleosa, todo tipo de pele, sem perfume e sem sulfato. Ué, gente. Ah, tá, é da mesma linha aqui, ó. Perfeito, hein, pra andar na bolsa, pra deixar na bolsa é ótimo. E não sei o valor, vou deixar passando aí pra vocês. Então, e eles me mandaram também, eles já me mandaram, gente, a revista da campanha 20, ó. Eu estou vendendo a 19, eles me mandaram a da campanha 20 já, ó. Achei tudo. Então, meus amores, esses foram os produtos que vieram da minha caixinha do ciclo 19, tá? Eu espero que eu venda logo esses prontos emprega aqui, pra você que é perfeita. Agora isso aqui é muito cheiroso, tá? Eu espero que minha cunhada goste, porque o bicho é doce. Vou até sentir de novo. Nossa, gente, muito, muito doce. Bom, eu não gosto de coisa doce não, mas isso aqui é cheiroso. Os rolons. Três rolons, as duas máscaras. Meu brinde maravilhoso. Minhas sacolas maravilhosas. Conta pra pagar. Então, meus amores, essa foi a minha caixinha da Avon, tá? Ciclo 18. Me contem aí se vocês conhecem esse produto. Qual produto da Avon vocês me indicam? Me fale que eu posso comprar pra testar aqui junto com vocês. Se você deseja ser uma consultora da Avon também, eu vou deixar no box de informações um link que você pode entrar, se cadastrar e virar uma consultora também, tá bom? Então, meus amores, esse foi um vídeo bem curtinho, bem rápido, só pra mostrar a minha caixinha pra vocês. Então, meus amores, esse foi o vídeo mostrando a minha caixinha do ciclo 18. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, comentem, compartilhem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se ainda não me seguem no Instagram, TikTok ou Quai, é esse que tá passando aqui na tela. Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau! Fui!